Paixão Eu não controlo a minha tara Te espero outra noite pra gente fazer Minha lua na tua faz enlouquecer E a gente esquece o mundo Com teu gemido eu vou mais fundo De vestidinho, cinta-lhe, vou traje casual De qualquer jeito você sabe levantar Eu parei de falar, já tô passando mal Toma, toma, sente a pegada voraz A gente não se cansa Toma, toma, grita me pedindo mais Acorda, vizinhança Toma, toma, sente a pegada voraz A gente não se cansa Toma, toma, grita me pedindo mais Acorda, vizinhança Paixão, tensão, loucura que não sara Você na mão Eu não controlo a minha tara Te espero outra noite pra gente fazer Minha lua na tua faz enlouquecer E a gente esquece o mundo Com teu gemido eu vou mais fundo De vestidinho, cinta-lhe, vou traje casual De qualquer jeito você sabe levantar Eu parei de falar, já tô passando mal Toma, 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 sente a pegada voraz A gente não se cansa Toma, toma, grita me pedindo mais Acorda, vizinhança Toma, sente a pegada voraz A gente não se cansa Toma, toma, grita me pedindo mais Acorda, vizinhança Toma, toma, grita me pedindo mais Vai, deixa a vizinhança reclamar Toma, toma, sente a pegada voraz A gente não se cansa Toma, toma, grita me pedindo mais Acorda, vizinhança Toma, toma, de presença Toma, toma, grita me pedindo mais Acorda, vizinhança Samba sim, samba sim, que tá bonito Essa é a nossa pegada voraz